Jejuns extremos, um dia, três dias, sete dias, mês, eterno. É possível, viking, é possível se abster por tanto tempo de algo que é tão essencial à vida como alimento? Será possível se desgarrar, se desprender nessa forma, desse jeito, tão agressivamente da Matrix em que você se coloca numa condição de realmente nada precisar? O ideal aqui é irmos pelo começo, pelas beiradas, antes de entrarmos adentro deste grande oceano, profundo oceano. Poderia montar um canal específico para tratar apenas de jejum, pois é um assunto que aparentemente é muito simples, deixar de comer, não é mesmo? Deixar de se alimentar, deixar de fazer qualquer outra coisa, mas não. Existe um universo gigantesco pautado nessa ferramenta maravilhosa que é o jejum. Como aqui a pegada ela é espiritualista e, claro, desenvolvimento pessoal, o jejum primordialmente ele é renúncia, purificação, sacrifício, limpeza, desapego, liberdade. Estes são alguns adjetivos que definem bem o que se trata o jejum. E o último e não menos importante, jejum, ele ajuda e muito na transcendência do indivíduo. Como fazer jejum? Não vou entrar aqui no mérito de jejum intermitente porque é algo que está esgotado na internet, principalmente no YouTube. Inclusive neste canal já tratei sobre jejum intermitente, que é de certa forma um jejum mais voltado para o físico. E estes jejuns, estes jejuns que quero aqui abordar é algo mais voltado à transcendência, à espiritualidade, ao desapego, à renúncia, à sua elevação a uma criatura além. A criatura é que vai além de si mesmo. Jejum de um dia é um jejum interessante porque você ficar um dia inteiro sem se alimentar, só se alimentar no dia seguinte, já te dá uma ideia minúscula do todo de onde se pode chegar com o jejum. E o que eu acho maravilhoso no jejum, na metafísica do jejum, na metafísica da abstenção alimentar, é que o jejum ele é um professor poderosíssimo. O jejum ele segurará a tua mão e levará você para passear nas extremidades do espírito humano, demonstrando para você que 99,9% dos medos, dos anseios, daquilo que você julga por certo, daquilo que você acha necessário na sua vida, não passa de meras ilusões fantasiosas. O jejum ele dá um discernimento ao ser humano devido a essa limpeza, devido a essa profundidade que o ser humano se mergulha em si mesmo, como nada consegue fazer diferentemente do jejum em si. Ferramenta poderosíssima para o desapego máximo de tudo aquilo que te incomoda, de tudo aquilo que vacila, de tudo aquilo que lhe é reputado por excesso. Por que jejum extremos? Por que? Ficar um, três, sete, mês, talvez para sempre sem se alimentar. As pessoas que fazem jejum, elas não cabem dentro dessa realidade que nos é exposta. Porque eu sou uma dessas pessoas e falo para vocês que essa realidade que me é desvendada no meu dia a dia, na internet, no YouTube principalmente, nas redes sociais, no Instagram, eu não caibo aí dentro. Patético, limitante, escravagista. Sou uma pessoa profundamente conectada com o meu espírito, com a minha essência, com a síntese de mim mesmo. A Matrix, ela me perturba no fundo da minha existência, no fundo do meu ser. O jejum, ele só agrava isso, ele só alavanca ainda mais, porque fica notório, fica visível, fica palpável. Como que essa existência que nós estamos vivendo é ridícula? Que coisa medíocre, que coisa pobre. Mato seco, que quando se risca um fósforo, logo queima. Porque não tem nutrição, não tem sustância, não tem valor, não tem vida. É isso que é a Matrix. É isso que é essa realidade bizonha que nós vivemos. Eu não suporto viver essa vida. Prefiro morrer. Prefiro sumir. Prefiro desintegrar. Prefiro que a fome coma toda a minha carne, toda a minha pele. Prefiro viver pele e osso. Desfrutando de algo eterno, de algo sublime, de algo além. Do que viver essa realidade monstruosa. Essa realidade feia. Essa realidade podre que nós vivemos. Não sou eu falando aqui. Mas o Deus que vive em mim. Um Deus amargurado. Um Deus triste. Um Deus caótico. De enxergar os rumos que essa humanidade tem tomado. A cegueira. A cegueira. A mildez. A pequenez dessa vida. E quanto mais se limpa, quanto mais se aprofunda, quanto mais se desprende dessa coisa que vivemos, mais perfeita é a existência, mais linda, porque você começa a sentir o cheiro da verdade, o gosto no ar, o toque do vento, o toque da realidade da vida, da natureza. Você começa a sentir Deus dentro de ti. Porque você está tirando essa roupa da matrix. Você está tirando essa roupa fitida, podre, encardida da tua carne. Até o ponto em que você fica nu, de frente do sol, recebendo a verdade eterna, limpa, pura, sagrada. É isso que o jejum, ele ajuda o ser humano a atingir a verdadeira eternidade. Se limpar da limitação que é esta vida terrena. E isso é para raríssimos, para pouquíssimos, para ínfimos seres humanos, porque são poucos os intrépidos que se lançam nessa insanidade aos olhos do mundo. Porque o mundo vai olhar para isso e vai gritar, louco, intérnio, amordácio, privil, privil da sociedade, porque ele é uma ameaça. É insano deixar uma criatura que não é desse plano solto. É uma ameaça ao sistema. Se essa pessoa continuar a falar, toda essa fortaleza da matrix, que se apoia em dinheiro, que se apoia em matéria, que se apoia em finança, tudo isso vai cair como um castelo de areia. Tudo isso é ilusão, tudo isso é patético, perto da verdade eterna, atemporal. E o jejum é o caminho das pedras. Não me venha com isso que você não pode, que você não tem saúde, que você está morrendo, que você tem limitações. Não me venha com essa. Não me venha com essas patifarias que colocaram na tua cabeça. Apenas comece devagar, de tempo ao tempo. Progrida na arte da jornada que te leva à eternidade. Aí se eu morrer, você morreu. Morreu não. Você deixou de viver nesse apocalipse diário que é essa vida terrena. Você tem que se desprender dessa limitação, desse cabresto, dessa rédea que colocaram no teu pescoço como ser humano, principalmente como ser humano moderno. O ser humano moderno está totalmente aquém de sua capacidade, de sua eternidade, do quão etéreo ele é. Somos criaturas etéreas. Só que nós nos reduzimos a tal mediocridade que nos tornamos sujeitos a espaço, a tempo, a trabalho, sendo que o nosso fragmento, a nossa fagulha, a nossa eternidade foi esquecida. Está aqui dentro de nós, mais tímida, encolhida, faminta, com frio, abandonada. independente do tempo em que você vai fazer jejum, comece, experimente, busque algo diferente dessa realidade nefasta que nós vivemos. Pelo amor de Deus, deixe a escravidão para trás de uma vez por todas. progrida na ferramenta do jejum, na arte do jejum, consagre esse jejum a Cristo. Olha, Senhor, te entrego os meus dias de renúncia a essa podridão que é a vida terrena, pois eu não suporto mais viver nesse sistema. Então, guie os meus passos nos dias que se seguem. esteja comigo para que consiga atingir a liberdade eterna, o desprendimento, o desapego, a alegria do pouco precisar. Camin com Cristo nesses dias que se seguem. Se não quiser ir com Cristo, consagre os seus dias ao que você bem entender. respeito aqui a sua visão, mas eu falo por mim, estou falando por mim, nessa missão eu abraço a Cristo, o Senhor dos senhores, que me faz ir mais longe porque eu tenho Deus do meu lado. Então, nada me é impossível, nada me é proibido, nada me é ilimitante. todo conhecimento, toda sabedoria, toda a inteligência está como um banquete na minha frente, uma mesa num castelo em que eu tenho total acesso a essa fartura. É isso. Ah, Viking, você acredita que o ser humano consiga viver sem se alimentar para sempre? Acredito. 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 Não só acredito como sei que há relatos de seres humanos que não comem, aliás, comem, mas não se alimentam mais de alimento material, de matéria. Na Índia, no hinduísmo, eles chamam de prana, o alimento eterno, o alimento que está no éter do planeta, está no éter, nas profundezas da constituição dessa terra, do sol. Se alimentam sim, ninguém vive sem alimento. O que muda aqui é o formato da alimentação. Acredito. Acredito que existam seres humanos humanos que não necessitam mais de alimento material plenamente. Só que vocês têm que separar um mendigo, uma criatura viciada, uma criatura que vive na escassez, uma criatura mendicante, uma criatura cheia de vícios, de paixões, de uma criatura reluzente, que está se abstendo de qualquer alimento, de qualquer materialidade alimentar para uma consagração espiritual, uma santidade. Assim, por mais que ambos, um mendigo patológico e um mendigo santo, vivam em lugares iguais, a diferença, o espaço entre ambos é abissal. há um buraco intransponível de um mendigo para um outro mendigo. Sim, acredito com todo meu ser na capacidade insuportável que o ser humano tem de se desapegar, se desapegar de tal forma de que nada precise. Mas isso é um nível extraordinário existencial. eu falo pelo que eu já li, pelo que eu vi, pelo que eu testemunhei, mas eu, no auge dos meus poucos 32 anos de idade, não me encontro ainda nessa capacidade de total desapego por tempo indeterminado. a ver que você deseja chegar a esse nível, eu não sei, não sei, mas já experimentei, já experimentei jejuns a fio, dias a fio, e é algo supremo, superior. Só quem vivencia da forma correta, da forma consagrada, essa entrega em busca de algo além de tudo isso que nos cerca, consegue entender exatamente o que eu estou falando. para quem está ouvindo apenas de ouvir, nunca se lançou, nunca experimentou, estamos indo aqui nesse podcast para quase 20 minutos de fala, para quem nunca experimentou o que aqui estou a relatar, foram 20 minutos totalmente sem sentido, sem sentido, não faz nenhum sentido essa fala para quem não viveu na pele, na carne, na alma. Jejum extremo ele requer costume, ele requer prática, ele requer uma total entrega para realizá-lo. Não recomendo jejuns por mais de 24 horas a ninguém que já não tenha uma vida, uma busca já há um tempo considerável de santidade, de renúncia, de tudo que te cerca. Como assim santidade aqui? Renunciar. Renunciou às paixões já há algum tempo, entende isso. É uma criatura consagrada por natureza. não estou falando só consagrado a Cristo, só o cristianismo, mas consagrado ao eterno, ao além, ao transcendente. Se você ainda é uma criatura presa nas paixões, presa na matéria, presa nesse presente século, esqueça jejum. Faça no máximo um jejum de um dia para ir devagar se limpando dessas coisas que te encabrestam, que te escravizam, que te limitam. Porque isso aqui, um jejum extremo, não é para amadures. Não é para pessoas que não compreendem profundamente e têm uma vivência nessa prática por longos anos. Um jejum extremo consagrado é a coisa mais fácil que existe. Fácil. E para muitos atingir o resultado ali de três, cinco, sete dias, um mês, quarenta dias, como Cristo no deserto ficou, de forma consagrada, muitos desses se relataram que poderia continuar com o jejum. Mas muitos completaram o ciclo e voltaram a se alimentar. Só para vocês terem uma noção da dimensão do que é. Um jejum extremo não é uma atividade, não é uma brincadeira, não é para amadores, não é festinha, não é lazerzinho, para almas puras, ambulantes, seres que buscam e que se desconectaram do atual sistema do atual sistema do atual sistema de coisas. Recomenda, Vic? Recomendo. Mas tudo feito com ordem, com saber, com sabedoria, com transcendência. essa forma sim. Você, ao completar um ciclo, um jejum extremo, sairá desse ciclo, findará esse ciclo transformado de forma aguda e certamente nunca mais olhará a vida da mesma forma. Porque é algo trucidante, é uma experiência inexplicável, incomensurável, impagável. Só entende o que eu digo aqui. Quem vivencia, quem busca vivenciar, quem está lutando para vivenciar, ou aqueles que já vivenciaram. Curta, compartilhe esse podcast, meus amigos. Saber aqui, extremo, profundo, libertador, transcendente. Deixo aqui na descrição o meu canal no Telegram, pois é sabido que o YouTube não entrega a todos vocês esse conhecimento celeste. Então é importante, é necessário que você se inscreva agora no canal do Telegram nesse momento na descrição. Para você que é transformado diariamente com conteúdo aqui ministrado, considere realizar uma doação na vaquinha que se encontra aqui embaixo na descrição e adquirindo e adquirindo a minha obra de desenvolvimento pessoal e espiritual que irá prepará-lo para desafios como esse. Recomendo a vocês Minimalismo, um convite à plenitude por apenas R$12,00. R$12,00 que ajuda muito o Viking nessa jornada ao desapego na transcendência, porque é sabido que o dinheiro aqui arrecadado é apenas para investir na melhoria desse canal e principalmente para que o Viking consiga se adiantar, se manter no mínimo que é necessário para continuar a desbravar os conhecimentos e a espiritualidade requerida para a nossa transcendência. Então, se você quer seguir esse caminho, caminho este da transcendência, da plenitude e do pouco precisar, comece por esse livro Minimalismo, um convite à plenitude para que você comece desde já a eliminar todos os excessos que te cercam nesta vida. Stay hard. Stay hard.